Eu tenho que ser bem sincero com vocês, eu não sou o maior fã de jogos de terror, principalmente aqueles que somos a caça, não o caçador. Não me entendam mal, não é medo, pois adoro filmes de terror, mas em filmes eu sei que eu sou um espectador, e que a minha experiência é totalmente passiva, que não posso fazer nada. Só assistir a merda, se jogar no ventilador e torcer que no final do filme ninguém sobreviva. Agora em jogos somos ativos, podemos ao menos tentar mudar o destino do nosso personagem, e isso não é exatamente o que acontece em jogos de terror. Em muitos deles somos alguém indefeso, fugindo, tentando sobreviver. E essa sensação de não poder fazer nada, me faz lembrar dos filmes de que eu também não posso fazer nada. Pois se em um jogo as minhas ações não vão afetar o mundo, por que eu estou julgando esse jogo? Jogos assim me tiram no papel de jogador, me sentindo o espectador de um filme de terror, aonde apenas direciona a câmera do filme. E infelizmente foi essa a sensação que eu tive na primeira vez que eu vi o gameplay de Little Nightmares. Pensei que fosse novamente mais um jogo de terror onde pique esconde, pode pra lá, pode pra cá, e repete o processo até acabar o jogo. Felizmente eu estava errado, ele é muito mais do que um simples jogo de terror, na verdade eu nem o considero um jogo de terror. Na minha experiência ele poderia ser chamado de jogo de adventure, de suspense, não existe nenhum truque barato de jumpscare pra você pular da cadeira e jogar o controle no chão logo em seguida. O jogo se sustenta muito mais na ambientação de trilha sonora, para entrarmos no clima e ficarmos totalmente imersos na loucura que é Little Nightmares. O jogo se sustenta muito mais no chão logo em seguida. O jogo se sustenta muito mais no chão logo em seguida. E depois de um sonho, melhor dizendo, pesadelo, acordamos numa maleta de viagem que curiosamente nos serve como uma cama. Não dá pra entender direito exatamente onde estamos, e o impulso inicial de qualquer um nessa situação seria sair desse local que acordamos. E é exatamente o que fazemos. O jogo não possui nenhum diálogo, texto ou contexto de onde estamos. Essa falta de informação é o que nos instiga a exploração do mundo. E assim que saímos do que parece ser o nosso esconderijo, passamos por salas escuras e canos estreitos e caímos numa cama. Dessa vez de verdade. E nessa sala encontramos a primeira coisa que nos diz que nada nesse universo é normal. Vemos pernas enormes penduradas próximas de uma cadeira muito pequena, e que não poderia suportar pernas tão grandes. E uma carta de suicídio que não pode ser lida. Esse é o primeiro detalhe que traz desconforto. Tudo é desproporcional. Nós somos muito pequenos em comparação aos objetos do cenário, deixando claro que não pertencemos a esse local. E esse desconforto se mantém no jogo inteiro. Apesar de ser considerado um jogo de terror, não é isso que sustenta o jogo. Ele se aproxima mais de jogos como Inside e Another World, jogos de plataforma com foco maior em resolução de puzzles. A cada nova sala, novos puzzles são criados para que possamos pensar fora da caixinha. Não achei eles tão difíceis, a maioria se resume a pegar itens e levar em locais específicos. Mas a maneira que temos que fazer isso é a criativa. Como somos bem pequenininhos, precisamos pensar como alguém assim. Então abrir uma simples porta, chamar o elevador, acaba se tornando tarefas divertidas. Pois como a fizemos foram de maneiras nada convencionais. O jogo em si não é difícil, e acredito que essa nunca foi a proposta dos desenvolvedores. Eles querem que você se sinta instigado a entender o que está acontecendo ali com você. E quanto mais você avança, mais as coisas vão ficando bizarras. Existem poucos vilões no jogo, porém eles são bem marcantes. O meu preferido é o primeiro que encontramos. Que é uma espécie de isolador bizarro que tem braços enormes e pernas pequenininhas. E um rosto deformado, deixando cego. Ele vigia um local onde tem várias crianças aparentemente dormindo. Pois ao passarmos por elas, não reage muito a nossa fuga. Os encontros com esse isolador são interessantes. Como ele não consegue enxergar, ele escuta muito bem. Então não podemos andar muito rápido perto dele, ou fazer barulho andando em um chão de madeira que range. São um dos encontros mais tensos do jogo. Pois qualquer barulho que você faça, ele vai exatamente onde você está. E aí é a hora de torcer para que ele não te encontre. Ou correr desesperadamente enquanto o braço enorme dele tenta te alcançar. Lillow Nightmares é um jogo curto. De 3 a 4 horas. Mas sabe usar bem os momentos de tensão e quebra-cabeças. Para criar um bom ritmo de gameplay. E a curta duração para mim foi algo benéfico para o jogo. Quem jogou Lillow Isolation sabe que apesar de um ótimo jogo de terror. Depois da décima hora enfrentando o alien e indo e vindo em locais já conhecidos. A experiência acaba ficando muito repetitiva para um jogo de terror. Ter a duração que tem Lillow Nightmares faz com que toda nova sala e novo vilão seja uma novidade muito bem vinda. O que será que tem atrás dessa porta com esse olho sinistro? Nunca dá para saber o que vamos encontrar a seguir ou o que vai acontecer na história do jogo. É um jogo com muitos mistérios. Quando você acaba o jogo, você fica com mais perguntas do que respostas. E por causa disso foram lançadas uma DLC que jogamos com outro personagem. E temos uma visão alternativa dos eventos do jogo original. Trazendo também um novo vilão. E duas HQs que explicam melhor algumas coisas do universo de Lillow Nightmares. A consigo ler depois que terminar o jogo. Vou deixar na descrição do vídeo o link das duas HQs em português. Lillow Nightmares não é um jogo para todo mundo. Apesar do visual cartunesco, ele é cheio de cenas bizarras e agonizantes. A parte do restaurante para mim foi uma das experiências mais tensas que eu joguei em um jogo de terror. Porém, existe algo que me incomodou bastante no jogo. E para você talvez não faça diferença nenhuma. Mas existem momentos no jogo onde sete pistas acontecem. E elas são intensas e cheias de ação. Mas elas são cenas que você pode falhar. E se falhar, todo impacto inicial que você teve desaparece. Eu particularmente gostaria que esses momentos fossem de fato escriptados. Para que não podessem a magia da cena caso fosse necessário repeti-la. Apesar disso, a minha experiência com o jogo foi ótimo. O universo criado pela Tarsier Studios é muito único. Um dos mais criativos que já vi nos últimos anos. Me fazendo lembrar de algumas obras de stop motion como o filme Coraline. Fofo e sinistro. É um ótimo jogo para quem quer ter uma experiência rápida e intensa. E ficar pirando nas teorias criadas pela internet depois de terminar o jogo. E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Essa foi a minha análise de Little Nightmares. Gostei bastante do jogo. Me surpreendeu muito. Eu estava esperando, como falei na análise, algo mais tradicional em jogos de terror. E foi uma aventura muito gostosinha de jogar. Apesar do tema e do clima dela. Foi muito prazeroso jogar esse jogo. Foram 3, 4 horas ali de uma vez só. Que foram bem interessantes. É um jogo que me interessou bastante o universo dele. Eu li as HQs. Como eu comentei na análise. Eu vou deixar aqui o link para vocês poderem ler também. Caso a pessoa não tenha sacado o que tem. Não sabia que tem a HQ. E estou bem ansioso para o 2. Espero que eu consiga jogar de alguma forma. Comprando. Pirata. Não sei lá. Mas eu quero jogar ele de alguma forma. Porque é um universo assim. Acho que bem interessante para a gente explorar. Conversar sobre ele. Beleza? Eu queria fazer esse final aqui. Eu aparecendo na câmera. Porque é a primeira vez que eu faço um vídeo assim. De análise. De coedição. Então é um tipo de vídeo que eu não estou acostumado a fazer. Eu não sei se ficou muito bom. Se ficou muito ruim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. No geral. Mas eu gostei bastante de fazer esse tipo de vídeo. E eu pretendo fazer mais. Nesses estilos. Não só análise. Mas como vídeos assim de opinião. Vídeos que o pessoal chama de ensaio. Eu quero fazer mais vídeos editados. Foi uma experiência muito legal assim de fazer. Eu levei mais ou menos um dia e meio para fazer o vídeo. Demorou bastante. Mas foi uma experiência muito boa. E aprendi um pouquinho com o programa. O programa que eu usei para fazer edição foi o DaVinci Resolve. Versão 16. Ele é gratuito. Eu achei muito bom ele. Comecei a pesquisar um pouquinho mais. Depois que eu terminei a edição do vídeo do Little Night. Mas eu comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre o programa. Vi que tem bastante vídeos assim nele. No YouTube assim. Ensinando algumas técnicas. Algumas funções. E nos próximos vídeos eu pretendo fazer uns vídeos mais trabalhados. Mais editados. Melhores né. Na parte de edição. Mas esse foi a minha primeira experiência né. Acho que talvez tenha ficado bom. Eu gostei do resultado. Particularmente eu gostei. Eu achei. Foi simples. Mas acho que foi eficaz. Não sei. Enfim. Acho que é isso né. Então. Se você gostou do vídeo. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. E se inscreva aqui no canal. Se você quiser. Eu sou Guilherme Garcia. E até o próximo vídeo. Tchau.